Pessoal, mais um controle do arcado duplo que está sendo enviado hoje para PC e Xbox 360. Essa foi a imagem que o cliente pediu para colocar. Ele pediu que colocasse a imagem do The King e que eu ficasse à vontade para escolher. Então eu escolhi essa aqui. Como está tendo aí o lançamento do The King 14, aí eu achei essa imagem com a resolução muito boa e coloquei aqui para o cliente. Essa aqui é de Jefferson Nunes, está sendo enviado hoje. Ok? Vou dar uma pausa agora para poder realizar o teste em vivo. Pessoal, controle ligado. Aqui o primeiro player. Eu coloquei o controle ligado na extensão. Aí eu vou testar lado a lado para não... Teste primeiro o controle 1, depois eu troco a extensão para o cabo USB 2 e vou testar o segundo controle porque eu só estou com a extensão USB aqui agora no momento. Então vamos lá. Para trás, para frente, para cima, para baixo. Aí de lado da tela dá para vocês verem os movimentos do personagem. Os quatro botões de cima, soco fraco, soco médio, soco forte, três socos. Os quatro botões de baixo, chute fraco, chute médio, chute forte, três chutes. Botão Start. Select nesse jogo aqui não funciona. E o botão Home que é para você voltar para o menu do Xbox 360 ou se você tiver Steam, se você deixar pressionado você vai mudar aquela tela da Steam para ficar como se fosse um console. As opções do console é onde você consegue selecionar as opções com um comando ao invés de mouse e teclado. Pronto, estou fazendo aqui os movimentos para vocês darem uma olhada, fazer alguns golpes. Vocês podem ver na lateral esquerda da tela, os movimentos aqui, o Shoryuken. O movimento dá para você ver que não é repetitivo, não é uma coisa que fica fazendo assim para estar apertando. Eu faço o movimento correto, o personagem já. Por que esse comando tem essa precisão? Porque eu faço uma modificação, esse controle eu não monto o arcade do jeito que o comando vem não. Eu pego o mod que ele vem original, faço uma modificação ao posicionamento das micro e ele fica perfeito. Assim, como vocês podem ver ali na tela, eu estou com um dedo só no controle. E já deu um Horyuken, o Horyuken. Isso com um dedo só, né? Eu não estou... se vocês olharem no vídeo lá em cima, no meio, dá para ver que eu só estou com um dedo no controle e pressionando o botão com a outra mão. Especial. Isso com um dedo. Agora eu vou botar... Voadora, rasteiro e Horyuken. Voadora, rasteiro e Horyuken. Isso aí vai depender das sequências do cliente, né? Pronto, agora eu vou... vou aqui modificar para o segundo controle. Tirei a USB. Vou colocar aqui no segundo controle agora. Conectado. Tira de pausa. Mesmo teste com o segundo controle, para trás, para frente, para cima, para baixo. Diagonal. Ali aparece... Se vocês olharem lá em cima, vai ter na... Na lateral do monitor ali, vai ter a diagonal. Diagonal para frente. Diagonal para cima. Quer dizer, diagonal para trás, né? Diagonal para frente. Mesma coisa aqui no segundo controle, modificado. Eu estou com um dedo apenas em cima do controle. E isso com um dedo, né? Isso com a mão é mais fácil. Eu estou fazendo com um dedo só para vocês verem a precisão que o comando fica depois de alterado. Estou falando e fazendo movimento e com um dedo só. Especial. Agora eu estou com um dedo só para o outro lado. O controle mal eu faço o movimento, ele já aciona já. Fica parecendo um... Fica muito próximo a um controle importado. São. Porque ele não tem... Ele não tem a falha da... O que mata o controle nacional são as esquinas, né? São as diagonais. E esse comando eu faço essa modificação justamente para eliminar essa falha. Vou dar agora... Voadora rasteira Horyuken especial. Pronto. Controle perfeito. Ambos os lados. Para vocês que não são inscritos no canal e gostaram, querem ficar recebendo as... As postagens, né? As imagens que os clientes escolhem. Como ficou o controle e o teste. No teste, às vezes, quando tem alguma modificação, eu sempre estou... Estou mencionando aqui no teste que é para o cliente ficar orientado, né? Assim, tipo... Você quer comprar o seu controle? Assim que você fizer a compra, eu peço que você... Imediatamente você já mande a imagem. Porque isso aí vai me adiantar um... Vai adiantar o meu serviço, né? Porque tem cliente que compra e fica dois, três, cinco dias sem mandar a imagem. Quando vem mandar, já está perto da qualificação. Perto do final do tempo. E tem outras pessoas que mandaram o primeiro. Aí, infelizmente, foi comprado depois, mas mandou a imagem o primeiro. Aí eu tenho que passar para quem mandou o primeiro, que é para não acumular serviço. Eu não posso ficar esperando até que o cliente mande para poder fazer, ok? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê aquele... Gostei, dê aquele joinha aí embaixo, que é para ajudar a divulgar o canal. E quem não é inscrito, se inscreva. Isso aí seria uma grande ajuda aqui para o canal. E toda vez que tiver os vídeos, você vai ser notificado, ok? Valeu, pessoal. Fui e até a próxima.